E a equipe da Lounge consegue fazer a passagem e vem pro Plane. É, a Lounge agora vai ter que segurar esse retake da equipe da Genji que tem bons ultimates, né? Tem o ultimate do Meteor, tem o ultimate do Secret também pra impedir as habilidades da equipe brasileira. E tem que tomar decisão, né? Tanto que o Calanzinho, eles estão comendo a região do Grafite ali, deixando só o Sadak lá na construção. Tá preocupado com as costas, tem ainda o ultimate de Calanzinho, aspas, já consegue levar o Secret que também está multado, hein? Olha aí, fica numa situação interessante o King. Traz de volta, tem ali no ninxame, o Echo consegue punir o Aspas que estava muito sozinho. Ah, o Sadak morreu pra bombinha. Fragmento levou o Sadak, já clica na spike, vai tentar desarmar. Calanzinho, impete. Calanzinho de novo, tá jogando muito. Calou! Calou a Twins! Twins! É a tua criança, porra! Ih, fora que estão restando. Não, mas ganhou o tempo, olha o tempo que ele está ganhando. Não, eu tiro o meu sozinho, o Aspas, beleza. O Sadak morreu. Dá pra ganhar o Sadak ainda, viu? Calanzinho, Calanzinho! Calanzinho de novo. Liron, Liron! Beleza, Calanzinho. Ah! Vamos, porra! Mano, o Calanzinho é diferente, mano. Estou falando, esse moleque é diferente. 2x5, mano. O torcedor da Loud aí, que não conhecia, velho. O pequeno Calanzinho é coisa séria, mano. Beleza, Calanzinho! Beleza, Calanzinho! Que isso? Que? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calanzinho, tecnicamente, um 2x5. Consegue levar o Ciclete que também está voltado, hein? Tem que ir bom com essa aqui, esse boneco, hein? De onde o Loudzinho? Vai, diabo! Olha, Aspas, sai daí! Será que a gente ganha esse Aferplante, mano, pelo tempo? Calma, calma, um cortou dois. Tem mais uma palpinha até hoje. Vai ter palpinha até hoje? Coisa linda, calma. Coisa linda, você... Ai! A puta! Nossa, gente, o que está acontecendo? Calan matou dois, boa! Três! Boa, Tuiz! Boa, Calanzinho! Boa! Vamos! Vamos! Fica numa situação interessante. O King traz de volta. Tem ali no ninxame. O Echo consegue punir o Aspas, que estava muito sozinho o Secret. No fragmento levou o Zadak. Já clica na Spike, vai tentar desarmar. Calanzinho, vai impedir. Calanzinho, de novo! Está jogando muito. Calanzinho! Calanzinho! Caralho! Caralho, porra! Nossa, os moleque da unha são muito bons, mano! Menor que três. Os moleque da unha são muito bons, mano! Isso! He went back in for that? Is that a res? That's a clean res. It's a clean res. Back to a 5v4. Oh, ambitious fight. Low HP. 2v5. Sky flash is big. Op is through. Another sky flash is in. It's planted for Art. Spray them! Oh! Throw the Ls up. Throw the Ls up in the crowd. Throw the Ls up in the crowd. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that.